FOYU GAMERS 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 Vem tentando passar pelo meio Eles tentam trazer O chute fora da área Ventinelli defende A bola ainda sobra Bate na trave Meu Deus, cara Cadê os jogadores do Fuma Pra marcar? Bola aqui O que que o Gizão tá marcando? O que que o Gizão tá marcando? O impedimento? O que que foi? Tentando descer ainda Pela ponta direita Tocando a bola com o Tiveros Ele traz pro meio Quem tenta tomar Não conseguiu ali o Ebas Bola pelo meio Chute bem na mão do Ventinelli Quem sabe ainda 88 minutos Chutão pra frente O gol Rasqueta caiu Não vai dar mais nada Termina o jogo Termina o jogo Zero a zero O time do Fon Jogou muito bem Só que desperdiçou Várias oportunidades De frente Chegou muitas vezes De frente pro goleiro E chutou pra fora É complicado É complicado, galera Nove finalizações Pro Málaga Onze Pro Fulham Quatro deles Seis Nossa Cinquenta por cento de bola Pro cada time E é isso, galera Jogamos bem Só que os jogadores Não fizeram o que deveriam Não fizeram o gol Melhor jogador da partida O casado O goleirão deles Com 9,4 Vamos voltar então, moçada Mais um jogador Que aceita Que é o Willy Orban O time deles Aceitou aqui Nossa proposta De sete milhões e oitocentos Jogador que vale nove Galera Eu vou mandar Então aqui a proposta De contrato pra ele E ver se ele aceita Vai ser importante no time O Aston Villa Não aceitou Nossa proposta De sete milhões e cem Pelo Amave Então eu vou mandar Um pouquinho mais aqui Vou mandar sete e quinhentos Pelo jogador Vamos ver se ele aceita O Yedevade aceitou Galera O Yedevade aceitou E não sei se eu aceito Esse jogador Beleza Eu vou perguntar pra vocês E vocês decidem Se a gente aceita O Yedevade Ele custa dez milhões Nós vamos conseguir Trazer ele por seis e oitocentos Mais um salário De setenta mil Por mês Galera Setenta mil por mês Então vocês decidem Eu vou pedir aqui Pra esperar E vocês vão decidir Se a gente traz Ou não O Zagueirão O Yedevade Mais um jogador Que aceita aqui É o Ben Yang Atacante de setenta e cinco De ouro Vinte e um anos Ele aceitou Vale sete milhões Nós vamos trazer ele por Cinco e setecentos Mais sessenta mil De salário Vou pedir pra esperar Também Porque vocês vão decidir Se a gente vai trazer Ou não Esses jogadores Beleza Nós também temos aqui O Callum Chambers Lateral direito De vinte e um ano Cinco milhões e quinhentos Galera Ele aceitou também Aqui seis milhões e cem Que a gente vai ter que pagar nele Pagar mais do que ele vale Mais cinquenta mil De salário Então vocês decidem A gente vai trazer Esses jogadores ou não O Atlético também aceitou Nós mandamos sete bilhões e seiscentos Um jogador que vale dez e quinhentos Vou mandar uma proposta De contrato Pro Jamerson Então vamos ver Se ele aceita Galera Ele vai ser fundamental No time que vem Pra ser titular O Jamerson Aqui do Atlético Lateral direito Vinte e três anos Do Paris Saint-Germain Um metro e setenta e seis O Aurier Quem me mandou aqui Foi o Álvaro Vou já pedir pra observar Então vamos perguntar Sobre o jogador Ver quanto o time Quer nesse lateral direito Vou mandar a proposta Fui a ser lateral direito Vou mandar aqui Quatro milhões Do jogador Vamos ver o que o time Vai falar sobre ele Galera Também vou mandar uma proposta De compro pra esse outro Lateral direito De vinte e dois anos Que é o João Cancelo Vamos mandar a proposta Pra ele De quatro milhões Nós temos que ter Várias opções Então vou mandar mais uma proposta Vamos ver se eles aceitam Alan Halilovic Galera Ele é um jogador muito bom Só que ele tá valendo lá Trinta e três milhões e quinhentos Mas eu vou tentar trazer ele Por empréstimo Eu acho que o Barcelona Não vai aceitar Mas vamos tentar né Vamos tentar Dois anos Não vou estipular o valor E vou tentar trazer O Alan Halilovic Aqui pro nosso O Leicester City Não aceitou o que nós mandamos Pelo Riad Então vou mandar um pouquinho a mais Eles estão querendo Dezessete milhões mais o Tom Carney Eu vou mandar aqui Nove milhões e quinhentos Mais o Tom Carney Dezessete milhões Tá fora de cogitação O jogador não vale Dezessete milhões Nem aqui e nem na China O time do Giaglione Ele aceitou Então vamos lá Quatro milhões e novecentos e noventa Pelo Dragowski Eles aceitaram Ele tá querendo aqui Nove mil de salário Eu vou mandar os nove mil Mais quatro anos E vai ser importante no time Vai ser importante no time San Lorenzo não aceitou Eles não aceitaram O que nós mandamos aqui Pelo Vilauba Então o que eu vou fazer Como eu já coloquei O Tom Carney Em minha outra transação Eu vou vir aqui E vou fazer a mesma coisa Vou fazer a mesma coisa Vou dar aqui Seis milhões Sete milhões Mais o Tom Carney Vamos ver se eles aceitam Jogo contra o time do Hanover Moçada Vamos então pra partida Galera Nosso time vai desse jeitinho Eu vou tirar aqui o Pentinelli E colocar o Lonegan E é isso galera Vou tirar aqui o Geroni Também vou colocar o outro goleiro Que é o Sterkenblatt Que voltou Tá aqui Vai ficar na reserva O goleirão Nosso time vem com o Fláraga Na direita O Gane e o Rhin na zaga O Evas na esquerda Julian Witt Volante aqui na frente Tem o Wellington Ney O Sané O Tom Carney Mitroglou e Natura Mitroglou vai ter a chance E o Wellington Ney Também vai entrar Vamos dar o descanso aqui Pro Arrascaeta E eu vou tirar Alguns jogadores Desses que estão aqui Na reserva Vou tirar então O Parfan E vou deixar o Parque Caso a gente precise Beleza Vamos voltar Porque é 5 minutos Modo lendário E o tempo tá bom galera Copa Internacional Europeia Veltins Arena Fulham contra Hanover É Inglaterra contra Alemanha Dentro da casa deles O Fulham vai tentar Uma vitória Porque nós temos que ganhar Pra passar pra segunda fase Vamos lá Vamos então moçada O Juizão vai apitar Rola a bola Pra cima deles Fulham Evans tem mais na frente Na Quilhams É bola no garoto Inaki Tentou passar Recebeu a falta O Juizão vai dar falta não Juiz não dá falta Levanta Inaki Levanta Inaki Levanta Inaki E tá machucado Mais um jogador Machucado moçada Outro jogador Que se machuca E chance aí De entrar o Tomeu Ar Vai ter a sua chance De jogar o Tomeu Ar Já tocou pra Mitroglou Tem na frente o Tomeu É bola no Tomeu Tá tendo a sua oportunidade aí Já que o Inaki Williams Também te machucou Trouxe a bola pra linha de fundo Buscando o Wellington Ney Sobra ainda aqui Pro time do Fulham Se pegar Pode armar uma jogada bacana Dominou a bola com a mão Cara O que que esses jogadores tem Que toda hora Domina essa bola com a mão Não consegue colocar Essa bola no pé Não Difícil demais Todos os jogadores Correm mais que os meus Mas a bola é do Fulham ainda Chegando até o Wellington Ney Aí em cima tem Tomeu Ele toca no Tomeu Ar Tomeu leva a bola Pra dentro de fundo Tocou pelo meio Era uma bela jogada Uma bela jogada Se tivesse tocado igual o homem Se tivesse tocado igual o homem Chegava no Wellington Ney E aí era uma jogadaça Hoffman recebe Toca mais embaixo No camisa 37 Que toca na frente Para a cara Termina o primeiro tempo Vamos pro segundo Vamos pro segundo tempo Galera Não vou substituir ninguém Por enquanto Vamos voltar pro jogo então Tentar fazer um golzinho Porque tá complicado Não consegue Vem trabalhando Pelo meio Bola na ponta direita Na ponta esquerda Pra dentro da área Tira Tira Rugani Tira Rugani Bota pra fora É escanteio pro time do Hanover Eles vão tentar colocar Essa bola lá dentro É sua Lonegan Bola aqui dentro da área É sua Lonegan Tem que sair nela E ficar com ela É isso garoto Lá vai Sané Pra cobrar essa bola lá dentro Quem sobe O goleirão chega e tira Mas além da sobra Pro time do Fulham Rapidinho Sai jogando aqui Com o Rugani Rugani tenta O chute fora da área Vai na mão do goleirão Aqui do time do Hanover Sai jogando Dando um chutão pra frente Procurando seu jogador Sobe o time do Fulham Já recebeu o Sané Toca no Eliton Ney O Eliton Ney volta A bola no Sané Sem mandar Eu mandar ela por cima Eu pedi ele pra mandar ela por cima Ele conseguiu o toque na frente Vem tentando descer Bola na frente Pra Eliton Ney Será que ele chega O chute A bola sobra Não consegue chegar ali O jogador do time do Fulham O juizão vai dar falta É falta que favorece O time do Hanover Ainda toma um cartãozinho aqui De Pops Vou tirar o Mitroglou Que tá amarelado Não vou deixar o jogador amarelado E colocar o Coutinho Vai sair aqui também O Wade Pra entrar O nosso O jogador Parker E o Arrascaeta Eu acho que eu vou tirar o Arrascaeta Vou colocar o Arrascaeta Aqui no lugar do Eliton Não vou colocar o Arrascaeta Aqui ó No lugar do Tom Carney E tiro o Eliton Ney Vem pra cá Olha Do Hanover Trabalhando a bola pela ponta direita Eles tentam vir nas costas Do jogador do Fulham Já chegou a bola no meio Trabalha a bola o time do Hanover Quem chega aqui é o Julian Tentou chegar A bola foi lançada nas costas Do jogador Evers Chute Passa por cima Vai pra fora É só tiro de meta Pro time do Fulham Lá em cima Ele tem o Douglas Coutinho que recebe Esperou a passagem do Flanagan Bola na frente pro Flanagan Vai voltar a bola no Douglas Douglas na frente pro Eliton Ney Não Chegou na Arrascaeta Arrascaeta de novo no Douglas Quem sabe agora De frente Cara Eu já falei De frente pro gol Não pode errar Gol Não pode O time do Fulham Tá errando muito 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 mesmo Espera a passagem do Arrascaeta Demorou muito Arrascaeta Agora tem o Eliton O Eliton pra tome De frente pro crime Tome Gente Como que erra tanto gol Assim o time do Fulham Galera Não tem condições Cara Tá errando gol demais Isso pode atrapalhar muito Muito aí No decorrer da temporada Vem tentando descer o time do Hanover 90 minutos Dois já crescem Eles tentam descer aqui O jogador do Fulham tomou É o Flanagan Flanagan traz a bola Vai trocar no Eliton Nem tocou errado Toca errado Termina 0x0 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 Mais um empate O time do Fulham Não consegue fazer gols Chega de frente pro goleiro Toda hora E chuta a bola pra fora 5 finalizações do Fulham 3 do Hanover 4 certas do Fulham 1 deles 48% de bola pra gente 52% pro time do Hanover O melhor da partida Eu aposto com vocês Que é o goleiro do time do Hanover Quer ver? Olha lá O goleiro do time do Hanover Melhor da partida Vamos voltar então, moçada Pelo menos isso, moçada Ficamos aqui em primeiro Da nossa chave Nós conseguimos passar Pra próxima fase Ficamos em primeiro Vou aqui mostrar pra vocês de novo Com 5 pontos E o Hanover com 4 Hanover com 4 E no outro grupo Passou ali o Augsburg E o Hertha Com 7 pontos E o outro com 4 também Então, moçada Nós temos aqui 7 jogadores Esperando a confirmação, moçada Mas isso eu vou deixar na mão de vocês Vocês vão decidir Qual desses jogadores Nós vamos trazer Temos o Douglas Santos Lateral esquerdo Eu vou abrir uma votação E vocês decidem Qual jogador a gente traz Ou se a gente espera Mais um pouquinho Espera por outros jogadores Ok? É isso então, moçada Eu vou deixar esse episódio por aqui Se vocês estão gostando Vai ali embaixo Deixe seu joinha Like, like, like Na cabeça Igual o bonequinho Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos siga nas redes sociais Beleza, moçada? Também vou pedir pra vocês Pra compartilhar esse vídeo E a gente tentar chegar Até 200 inscritos Até o final de semana Até o final de semana Será que a gente consegue Bater essa marca de 200? É isso, moçada Vou deixar na mão de vocês Pra ajudar a compartilhar A divulgar o vídeo Beleza, moçada? Então é isso Até a próxima For Gamers Tchau, tchau 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 Tchau